O Rio Grande do Norte vai contar com o efetivo de mais de 8 mil agentes de segurança para garantir a ordem no próximo dia 15 de novembro, quando o cidadão eleitor vai às urnas escolher os candidatos a prefeito e vereadores. A eleição do próximo domingo em que escolheremos prefeitos e vereadores para os próximos quatro anos deve ser uma das mais seguras, se depender dos esforços do governo do Estado. A pretensão é colocar nas ruas dos 167 municípios do RN mais de 8 mil agentes de segurança para garantir a ordem no dia do pleito. O governo do Estado está fazendo o seu papel. Nós estamos mobilizando 8.200 agentes de segurança para levar a paz, tranquilidade, segurança e liberdade para o processo eleitoral. Para que as pessoas possam exercitar sua cidadania, repito, com segurança, com tranquilidade, com liberdade, exercendo o seu legítimo direito de escolha. Todo o planejamento pronto e todo o efetivo das instituições de segurança pública em condições de atuarem nos 167 municípios do Estado do Rio Grande do Norte, ou seja, nas 60 zonas eleitorais e nos 1.539 locais de votação. Todas as forças policiais do RN estarão integradas para garantir que o cidadão potiguar possa exercer sua cidadania escolhendo seus representantes municipais. O trabalho pautado no princípio da integração. Estamos todas as instituições que compõem o sistema de segurança pública estadual ombreados com as forças armadas, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, para que nós tenhamos um pleito eleitoral tranquilo, harmônico, sem maiores transtornos. Dos 8.200 agentes que estarão atuando na segurança no dia das eleições em todo o Estado do RN, 3.000 são da Polícia Militar. E o governo do Estado garante que a diária operacional para garantir esse reforço já está na conta dos PMs. A Polícia Militar estará com 3.000 policiais escalados, principalmente nos locais de votação, nos locais onde estão concentradas as urnas eleitorais, para garantir a segurança daquelas pessoas que vão exercer seu poder de voto. Além disso, toda a efetiva da Polícia Militar estará de prontidão no domingo, estarão nas ruas, para justamente garantir a segurança de todos. O serviço normal de policiamento não sofrerá solução de continuidade. Estaremos empregando diárias operacionais para o reforço do policiamento, não só aqui na capital como no interior. Os policiais militares que estão viajando para o interior do Estado estarão já se deslocando com diárias operacionais nas suas contas, autorizado pelo governo do Estado, já disponibilizado. E o secretário de Segurança lembra que continua valendo a lei seca, mas o cidadão pode fazer uso de bebidas alcoólicas na privacidade do seu lar. O que não pode é beber em locais públicos. Em supermercados e estabelecimentos comerciais é permitido comprar bebida alcoólica e levar para a sua residência e consumir. O que é proibido é consumir em local público, comprar e consumir em local público. A governadora Fátima Bezerra lembra da necessidade de atender os protocolos de segurança no momento do voto. E nesse contexto faço aqui a conclamação, para exercitarmos a cidadania também, cuidando de si e cuidando do outro. A pandemia não foi embora ainda. Daí a necessidade imperiosa de respeitar os protocolos sanitários, da obrigatoriedade do uso da máscara, o distanciamento físico e a higienização.